Tá online, pode entrar aí com essa galera que eu já conheço, já sigo, já faz um tempo. E agora aqui, ao vivo com vocês, nessa prévia gostosa de antes de entrar no palco, enquanto a Michelle e o Vinícius do Música 2 se preparam, temos a banda Shadows, a que vai fechar o nosso festival. Essa banda que a gente tem tanto carinho, que a gente acompanha faz tanto tempo. Diz aí, Osvaldo, como você está se sentindo sobre esse evento hoje? Dá sempre um friozinho na barriga, principalmente vendo, eu estava vendo agora há pouco, monitorando lá fora a live, tem tanta gente assistindo aí, simultaneamente, gente de Caçapava, gente de fora. Queria, já de antemão, agradecer o comércio caçapavense, que abraçou essa ideia. Delivery Mush, que é quem abraçou a Shadows, né, para trazer. Ô, Bruce Willis, grande abraço para você, meu querido. Daqui a pouco a gente está aqui no mesmo estúdio. Com certeza. Bozó? Sim, é só queria agradecer mesmo. A gente, vou dizer, a oportunidade de estar participando desse ato, digamos assim, de... De valorização? Valorização. Ato de valorização. Ato de valorização da cultura local, porque acho que, independente do segmento, a gente está comemorando a festa do São João, mas para quem já acompanha a cidade, desde os primórdios da Fejube, tinha-se atrações de tudo quanto é segmento, né? Exatamente, era muito diverso, né? Isso, acho que isso é legal, assim, independente do tema da festa, eu acho que você tem que apoiar a cena local, você tem que dar recursos, meios, sei lá. A cultura é diversa, sim. A cultura é diversa. Eu me lembro que na Fejube, eu assisti Engenheiros da Havaí, assisti Titãs, assisti Eliana de Lima, assisti muito show de verso na antiga Fejube, e era nessa época, né? Feira Junina Beneficente, né? The Family Ghost, né, Bruce? Esse daí é só a interna. E é muito importante para nós que uma banda que tenha esse tempo de carreira tenha essa visão sobre a cultura de Caçapava, porque dentro do estilo musical deles, eles têm um público muito fiel. No entanto, estão aqui, compartilhando o tempo e o palco com outros artistas, que são iniciantes e que são de outros gêneros musicais. Isso era exatamente o que a gente queria plantar no coração de cada um de vocês. Caçapava é importante por todos, não por alguns. Sim. Só da festa da Nossa Senhora da Boa Esperança, eu não lembro de um ano sem ter shadows. A shadows leva muita gente. Enfim, eu não lembro faz quanto tempo que eu acompanho vocês, todo ano tem lá. Enquanto ninguém excomungar a gente na festa, vamos estar presentes, sim, com certeza. E o que eu tinha comentado no grupo, eu acho que assim, independente da plateia que você está tocando, se é para uma pessoa, se é para 10 mil pessoas, se o cachê é de graça, se o cachê é de 10 mil, ou se você está tocando para uma câmera, eu acho que o show tem que ser o mesmo, a energia tem que ser a mesma, a intenção tem que ser a mesma, tem que ser de verdade. Então uma coisa que a gente prega muito, você fazer a coisa de verdade, você viver aquilo de verdade e sem mascarar nada. Então o que a gente mostra no palco, ou em qualquer lugar, é o que a gente é. Não tem nada de fingimento, nada de mentira, eu acho que é isso que importa. O artista tem que ser assim, tem que se fazer, porque ama o que está fazendo, que acredita no que está fazendo, independente de onde está, do momento que está vivendo. A gente está tendo que se reinventar nesse momento de pandemia, a gente não sabe como é que vai estar daqui para frente, porque nós somos a turma que primeiro para e a última que vai voltar. Então a gente tem que se reinventar e são propostas desse nível que está tendo aqui, aliás, parabéns, obrigado. Acho que parabéns geral e obrigado geral, porque realmente somos uma classe que infelizmente é um pouco desunida, a gente está mostrando um pouco diferente disso hoje, dessa união que está tendo. E realmente a gente está tentando que se reinventar, cara. Isso é uma atitude, um meio que está dando oportunidade para a gente, a classe artística em geral, está se expressando e sobrevivendo, vamos dizer assim. Legal, Bozói, eu agradeço muito o reconhecimento em nome de toda a equipe técnica, da produção, da Lua Bailarina, do Gantt e de todos os patrocinadores, porque sem o reconhecimento e o prestígio de vocês, artistas, e de vocês como banda que vai fechar o festival, nós não teríamos conseguido esse público. Então a ajuda é mútua. Enquanto a gente está fazendo para vocês, a gente se sente muito agraciado de ter vocês aqui nos nossos estúdios conosco. E como está a passagem aí, Bruce? Aqui já terminou, eu só queria deixar o último recadinho aqui, e que eu devo dizer que grande parte do que está acontecendo aqui está sendo muito, mas muito gratificante para mim, que estou assistindo de camarote a todas essas bandas. Eu sei que nem todo mundo está tendo essa oportunidade, porque a gente tem que deixar só o número de pessoas o suficiente aqui dentro do estúdio, a gente não pode passar o número máximo de pessoas aqui dentro. Então, olha, eu vou dizer que eu sou mais privilegiado ainda, porque eu estou vendo essa galera de camarim aqui, e o pior, por várias câmeras aqui ainda. Gente, muito obrigado, daqui a pouco eu vejo vocês aqui dentro. Obrigado de verdade, vocês sabem o quanto eu gosto de vocês. Obrigada, Hilde, obrigado, Osvaldo, Bozó, é um prazer estar com vocês. Prazer enorme. Vocês vão curtir agora a Michelle e o Vinícius do Música 2 e logo mais Banda Chet. Legal, e viva São João. Viva São João, viva São João de todos os estilos musicais. Exato. Coloquei uma camerazinha minha no cantinho aqui, acho que vai para o pessoal da live não ficar sozinho. Eu estou no lado da sua pochete, aqui no chão, beleza? É, no chão. Isso, beleza, isso, estou aí. E você está aqui. Vamos lá, pode falar. Eu queria agradecer a Michelle e o Vi com esse projeto lindo deles, o Música 2. E agora estamos nos encaminhando para a última atração, aquela que vai fechar a noite de vocês em cima, com muita energia. A Shadows é uma banda que a gente acompanha há muito tempo e é uma banda que carrega um público muito fiel. Então, para a gente é muito especial terminar esse festival com essa atração que a gente gosta tanto. Queria falar outra coisa muito importante também, A Michelle, o Vinícius, o Mark Torres, o Gante e a Lua Bailarina estão aqui por uma eventualidade que era emergencial, que era algo que a gente precisava fazer para dar visibilidade para os músicos nesse momento. No entanto, a pandemia não passa amanhã. Nós sabemos que ainda é necessário ficar em casa e, como o Bozó falou, nós, artistas, fomos os primeiros a parar e somos os últimos a voltar. Então, eu gostaria de pedir a todos que, se vocês gostaram do nosso trabalho, que se essa live animou a noite de vocês, se vocês se sentiram acompanhados, acolhidos, animados, para que vocês curtam a página da Lua Bailarina, curtam a página do Gante e deixem os comentários de vocês publicamente para que o comércio caçapavense se sinta acolhido pelas opiniões de vocês, se sinta motivado, veja que o público caçapavense está preparado para esse tipo de evento que ficou tão lindo. Isso mesmo. Aproveita agora que a gente já não está podendo sair, que tem bastante coisa fechada ainda, para você valorizar, para você que está assistindo aí, valorize o comércio local, valorize as pessoas que estão perto de você, do seu bairro, e, se precisar fazer alguma coisa, procure o comércio caçapavense, porque, da mesma forma, está todo mundo precisando de ajuda. Eles se dispuseram para ajudar nós, a classe artística, para poder levar um produto de qualidade para vocês. Então, a nossa forma de retribuir e a sua forma de retribuir também é buscando o comércio caçapavense. Exatamente. Então, vai lá. Eu prefiro que vocês não saiam de casa, por isso, tem muito comércio trabalhando no delivery, tem muitos comércios trabalhando no delivery, vai lá, pede, procura, uma espécie de coisa caçapava. A gente tem aqui um próprio sistema de pedidos online, então, vai lá no delivery much, que tem aqui uma sede caçapava, faz as coisas acontecerem aqui localmente. Então, é lógico que ninguém aqui está impedindo ou falando que coisas de fora é ruim, longe disso, mas dê preferência para quem é de caçapava. Para que tudo isso tenha acontecido, foi necessário que o comércio caçapavense acreditasse em nós. E o cachê solidário vai ser distribuído igualmente aos artistas, e é lógico que ele segura, por um tempo, as nossas necessidades. Mas que para essa iniciativa possa rolar cada vez mais e melhor para vocês, nós pedimos os seus comentários, os seus apoios, nas páginas da Lua Bailarina e do Gantt. Me fala, Bruce, como está a passagem aí? O pessoal está quase pronto aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que a gente deixou passar aqui de sorteio? Acho que não. Nada deixamos passar. Pessoal, então, só para deixar para você aqui, os patrocinadores, muito obrigado para todos os patrocinadores. A Michelle, em especial, deixou um presentinho para todos os músicos aqui que participaram da nossa live. Deixou um mimo aqui para eles. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Apoiou duas bandas, fez o cachê de duas bandas aqui. Então, muitíssimo obrigado por você que está aí. Faz, eu acho que a gente, se a gente juntar as duas lives, a gente está batendo já cinco horas de live. A gente estava esperando que fosse quatro, né? Mas, de verdade, vou reforçar. Comenta aqui embaixo. Faz o comentário aqui. Faz o comentário na página. Curte as páginas. Curte as páginas do Gantt e da Lua Bailarina. Comenta lá. Marca a gente. Marca a página. Faz, marca o comércio. Se você conhece um amigo, fala assim, ô fulano da loja de alguma coisa, olha que trabalho lindo que eles estão fazendo. Vamos fazer isso de novo? E eles vão, para eles virem até a gente, para a gente poder conseguir fazer isso. E dar um cachê de digno para todo mundo aqui das bandas. E vai ser um prazer enorme fazer com outros temas, com outras bandas, com sugestões de vocês, com uma forma que todo mundo possa ser contemplado e goste do trabalho que a gente vai oferecer. Exatamente, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que estão as coisas por aqui. Eu acho que está quase pronto. É isso mesmo? Está quase. Gente, o que está na live, esperem um pouquinho. A gente está aqui só fazendo os últimos comentários. Eu queria deixar claro para vocês que aqui no cantinho, debaixo aqui, nessa caixinha verde, tenha uma conta bancária jurídica que ela é da nossa produtora. Então, pensem aí em fazer um cachê solidário para a gente. Tudo que a gente receber agora aqui vai ser dividido igualmente para todos os músicos. E a gente vai apresentar o balancete no final de tudo. Então, por favor, pensem aí em dar um cachê solidário para todos esses artistas que passaram por aqui. Isso mesmo. É sempre bom lembrar que o balancete vai ser público e que a Associação Lua Bailarina e o Gantt são ONGs, são associações, são parte do terceiro setor. Já é nosso fundamento, já faz parte das nossas regras compartilhar com todo o público como é feito o nosso trabalho. O trabalho é público, sem o recurso da prefeitura. O trabalho é feito por captação direta, dos apoiadores de pessoa jurídica do município. Então, nós esperamos que vocês gostem da nossa última atração. Fiquem com a gente até o fim. Usem o cupom da DeliveryMutch, curtam as páginas e curtam toda a divulgação do comércio caçapavense. Como estamos, Bruce? Olha, eu até falei alto aqui. O Zaldinho fez um aquecimento aqui, eu quase aqueci junto com ele. Mas vamos lá, está quase pronto. Eu vou fazer só um detalhezinho aqui, só para vocês verem o pessoal montando. O pessoal está quase pronto, já já eu libero o som para vocês. Então, daqui a pouquinho tem mais, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui. O que você acha da gente deixar para eles verem como é a passagem de som? Eu acho que como a Shadows tem um público muito fiel, o pessoal adora esse momento, conduz aí. O pessoal vai gostar de ver esse making of. A passagem de som deles já é muito especial. Então, passando aqui para eles. Tchau, Denise. Dá um tchau para todo mundo. A gente se vê daqui a pouco para encerrar o live. Gente, então estamos aqui. O pessoal da Shadows já passando o som, terminando de arrumar. Eu vou até abrir o som aqui. Eu acho que não... Ver o que vocês conseguem escutar. Mas vamos lá. Está aqui para vocês, banda Shadows Rock. Um oferecimento da DeliveryMatch. Com cupom de 15% de desconto. Só na hora de baixar o aplicativo lá. Fazer o seu primeiro pedido. E colocar lá o cupom São João Tayhada. Que você automaticamente ganha 15% de desconto. Beleza, gente? Então vamos lá. Dá um apoio para esse pessoal que está aqui. Estava à toa e por isso resolvi ligar. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí, gente. Certamente agradeço do fundo do meu coração o trabalho que vocês tiveram para estar aqui com a gente, tá bom? Agradeço também a DeliveryMatch que se desprendeu a fazer essa apresentação aqui para a gente. Muito obrigado pela paciência, por ter chegado aqui até agora, tá bom, gente? É muito, gente, muito importante no mesmo lugar e fica assim, brilhante, olha só. Tudo pronto, hein, galera? Tudo pronto? Nossa, eu nem lembro quando, mas vamos... Estamos ouvindo. Prazer estar com vocês aí. Obrigado que ficou até agora. Obrigado a todos que passaram por aqui hoje, abriantando essa noite. E vamos lá. Shadows com vocês. 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 Tchau. Shadows com vocês. Tchau. 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 muito. E quem adora essa música é a Yasmin, filha da Sheila, filha do Paulo Henrique. É de um filme e de uma banda que nós gostamos muito. Mãe, filha do cara, filha do cara, filha do cara, filha do cara. Mãe, filha do cara, filha do cara, filha do cara, filha do cara. Mãe, filha do cara, filha do cara, filha do cara. Mãe, filha do cara, filha do cara, filha do cara. Mãe, filha do cara, filha do cara, filha do cara. Mãe, 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 filha do cara, filha do cara. Amém. Oh, I don't wanna die, sometimes it's not anymore. Oh, I don't wanna die. Oh, baby, 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 let's knock it off, let's knock it right over here. Oh, baby, 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 let's knock it off. Nada realmente importa, ninguém pode ver Nada realmente importa, nada realmente importa Nada realmente importa, ninguém pode ver Eu escutava e toquei muito quando era moleque A música de uma banda chamada Uns e Outros Sombrando o último do pagão Voluperando ódio e destruição Vem dos quatro cantos da terra A morte, a discorda, a ganância e a guerra Dizendo o último do pagão Voluperando o segundo do pagão Dizendo o último do pagão Volu-me à vida Dizendo o último do pagão Volu-me à vida Vem dos quatro cantos da terra A será de todas as atentas Todas as lutas, com o poder de todas as mãos Eu fui um metão da vossa história Que o seu raciocínio me sangue embora Funcionários de mundo pagão Todo o tempo, o ódio, o Cristo e o sangue Entre os quatro pontos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra Funcionários em si, suicida Conce os caminhos e os céus de paz Era em todas as maçãs Cada lutas com o meu coração Sou fumentão na nossa história Sou raciocínio de sangue glória De todas as partes, tudo andado Sinto uma raça humana, se envolvendo Com a luz que está no horizonte Ele não me respondeu Então, deixei os olhos Sua voz se debatiu Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Tchau.